O morro ficou bolado, o morro entristeceu Mano Miyagi se foi, mas com certeza está com Deus O morro entristeceu, o morro ficou bolado Bolado, bolado, nosso parceiro se foi, mas sempre será lembrado Foi levado do mundão, mas não do nosso coração Parece até um sonho, mas isso não é ilusão É a pura realidade do mundão traiçoeiro Que a cada três minutos é treta e morte o tempo inteiro Cada um tem que passar um momento como esse Sempre fechava com nós, jamais esqueceremos ele Quando era sabadão, partimos lá pro Savick Foi quando ele chegou, cumprimentando sempre o Milde Lembra até que eu falei pra ele, sentar e tomar uma breja Trocamos uma ideia, era um parceiro bem firmeza Tava o nono e o juninho, quando o radinho tocou Dois ou três dias depois, ele do mundo nos deixou Foi quando o morro tremeu, nós ficamos iludidos Mas ele tá com Jesus, então ele tá protegido Colava na prefeitura, rimava bem consciente Ele tá no coração e eternamente na mente Viajou lá para o céu, viajou pro paraíso Mas ele tá protegido, tá com nosso Jesus Cristo Jamais vai existir um parceiro como você Aí Miyagi, jamais iremos te esquecer O morro ficou bolado O morro entristeceu Mano Miyagi se foi Mas com certeza está com Deus O morro entristeceu O morro ficou bolado Bolado, bolado Nosso parceiro se foi Mas sempre será lembrado Aí mano Tafs, essa é pro seu irmão, tá ligado? Ele se foi do mundão Mas sempre estará no nosso coração É nós que tá, parceiro O morro ficou bolado O morro entristeceu Mano Miyagi se foi Mas com certeza está com Deus O morro entristeceu O morro ficou bolado Bolado, bolado Nosso parceiro se foi Mas sempre será lembrado Então vai você O morro A image A chama Aazione A